Oh! Ah, fi velho. Eu peguei o lugar, falou ali, mano. Fala, meus queridos e pares, meus queridos. Estamos aí pra mais um vídeo. Estou gravando a 10 minutos de 2 da manhã, 1 e 50. Cara, eu não durmo. Mentira, eu durmo. Mas eu estou muito feliz. E quem estiver assistindo esse vídeo vai rir por causa da minha felicidade, o motivo. Porque vai dar 2 da manhã. Eu já tomei meu banho, cara. Entendeu? Eu tomo banho de madrugada e tal. Tipo umas 3 horas da madrugada, dependendo. E eu já tomei banho, velho. E está chovendo, cara. Eu vou simplesmente... Eu já estou sem blusa, porque normalmente eu fico sem blusa. Eu gravei esse vídeo, eu edito, boto o filme de terror ali. Assisto e coloquei o despertador no meu celular pra acordar cedo. E acabou, velho. Lindamente. Então aqui está o Just Cause 3. Quem me recomendou para comprar o jogo e me encheu o saco foi o FJ. No começo eu não gostei, porque não tem mira. Mas até que o jogo tem umas baladinhas e tal. O Raven também, ele me deu uma análise do jogo. O que ele gostou e o que ele não gostou. Os vídeos vão estar na descrição dos dois canais. Obviamente eu não vou procurar, eu vou pedir eles pra me passar. Eu vou pedir o Raven e também o FJ. E aproveitem e vejam os vídeos deles, porque são bacanas. O FJ começou uma série aí, eu acho que é uma série, de GTA online. E isso é interessante, GTA San Andreas online. Então vejam aí também. Bora continuar nessa bagaça. A parada é o que, gente? Eu comecei a jogar, eu estou fazendo zoeira. Eu não vou fazer uma história até que me exige. Esse cara já tá falando do início há muito tempo. Eu comprei o jogo... Hoje é quinta. Certo. Então eu devo ter comprado o jogo sexta passada. Até então eu tô só... Fazendo nada. Tipo, do modo história. Eu quero dominar esse trem aqui. Esse trem aqui que eu quero dominar. E dá até pra ver ali que eu já comecei a fazer algumas coisas. Mas eu não consegui encontrar o que tá fazendo eu morrer. Que é, sei lá, velho, parece que de uma forma tem uma coisa que não me impediu. Sei lá, velho, parece que é um míssil. Eu não sei explicar, desculpa, gente. Eu sou ruim. Eu sou ruim de explicar mesmo. Eu quero que você destrua esse lugar diferente. Ih, miserável. Ah, achei o lugar, ó. Ô, louco. Foi só eu chegar que os caras já tiraram. Não vai dar certo. Eita. Eles tão destruindo a própria base? É isso mesmo, produção? Mano, eu vou pegar. Agora eu quero ver, zé. Sai de quebra, gente. Beleza. Agora eu vou, vou... Ah, agora eu encontrei o lugar, ó. Já era, minha filha. Eu posso morrer, não tem problema. Não tem problema eu morrer, gente. Tá suave. Não significa o que, né? Ih, morri no ar, velho. Eu descobri onde que tá o trem que fica atirando. Se esferraram, senhor jovem. E é isso, seus vassalores. Foi só eu xingar. Incrível, né? Ow! Eita. O jato funciona mesmo assim? Ah. Caramba, velho. Peguei muito boi, velho. Ah, mano. Esses caras apela, velho. Oh, 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 oh. Oh, dude. É nóis. Essa é a parada mais louca. Eu não tô achando muito. Nossa! Nossa! Caraca, mano. Que isso? Eu não peguei esse lugar, cara. Oh! Ah, fi, velho. Eu peguei o lugar, falou ali, mano. Por que que atiraram de mim? Da onde que veio essa desgreta? Que merda que é essa, na verdade? Porque eu tô xingando, eu não sei nem o que que é. Eu acho que é um jato, é um... Tá chovendo, meteoro? Ali! Ah, que saco, velho. Que merda! Vocês não vão, vocês sabem que eu sou bom, né? Ah, des... Aqui tá bom. Ui! Cole comigo, doido. Vão atrás de mim, vem. Olha eles ali. A gente cai que nem um falcão. E sobe de novo. Ih, merda, 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 merda. Eu vou ali naquela torre ali, cara. Coopteros a caminho. Jesus, o que que eu fiz, mano? Nem eu sei o que que eu fiz. Eu não sei nem o que que eu fiz. Eu peguei, velho. Não entendi. Ah, mano. Oh! Eu peguei o ele... Eu não tô entendendo isso, hein. Eu explodiu, ele cobrou o problema. Não. Olha, eu peguei o lugar certo. Não quer pegar, velho. Agora não me pergunte por quê, porque eu fiz certo. Eu acho. Ah, mano. Eu não tô entendendo esses helicópteros. Eles são especial. Oh! 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 Ah, que saco. Na hora que eu pego, os caras já atiram. Que água que ele tem? Vai, pega, pega. Ah, meu amor, aqui é pra destruir. Pra ficar aqui... Brincando não, certo? Eu sei que eu vou acabar morrendo. Destrói essa antena, velho. Eu tenho até um pouco de preocupação quando eu pego uma... Não. Eu sei que eu pego uma... Não. Eu sei que eu pego uma... Não. Eu sei. Eu sei... Pera aí, deixa eu vir aqui pra cima E atirar aqui É o que? Desativar, eu vou desativar também Tô indo aí Deu bem, pera aí Beleza, todas as antenas foram pro saco Nossa Vai, não Isso Ok Foram dois tanques agora Tem que estar ali na frente Ai, não sei Opa E aí, doido Não vi você aí, não Quer dizer que só tinha esse cara aqui Beleza Ai, meu Deus Da onde é que tava isso? Ah, mano Pô, cobardia, velho Caramba Explosão atrás de explosão Quase Nossa, um monte de vez que eu cheguei por causa da morte Achei o tanque Tem um tanque ali na frente Ah, velho Que bosta E achei a antena Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Acabo minha arma Beleza Beleza Vou trocar de arma aqui Rapdex Ok, falta o que? Falta mais um negócio, cara Não é que tá estranho Deixa eu ver aqui Vamos dar uma analisada aqui Agora tá dando pra respirar Tem um cara ali Ah, achei A antena já foi Falta só os Não mostra a localização Oh, mostra a localização Que bosta, hein Nota do outro lado Ah, só nessa parte aqui Já vai ter que cortar o vídeo Mulice minha Agora nós acabamos com isso Terminou Ufa Gente, terminou o vídeo Não dá pra continuar Não, você é doido Mas é isso aí O mapa tá assim agora Tá bonitinho demais Falta pegar essas outras coisas E tal Falta pegar tudo O mapa é pequeno, hein Não é não Mentira Eu tô mentindo Não é pequeno Pra isso o vídeo Muito obrigado, valeu Até o próximo Foi grande Fui Fui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri